Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo decks 1 para o desafio do lançamento do Cavaleiro Dourado Caso você queira outros decks, tem um vídeo aí nos cards e também no primeiro comentário fixado Eu trouxe os 3 melhores decks de Cavaleiro Dourado Assim que acabar o vídeo, dá uma conferida, porque o deck que eu vou estar passando aqui pra vocês é um deck muito meta, muito forte Creio que é simples de jogar, não sei se pra todo mundo, mas é um deck que tá sendo muito utilizado no Clash Royale e tem bons resultados Bom, o deck é nada mais nada menos do que Ciclosão de Mineiro ou Miner Poison para alguns Um deck muito forte defensivamente e também ofensivamente Na minha opinião, é um deck que exige um pouco de habilidade e também atenção, porque é um deck de custo baixo Porém a defesa dele é muito boa Seja com Tesla, Esqueletinhos, Cavaleiro Dourado que é uma ótima carta e Encomenda Real que tem uma boa sinergia com esse tipo de deck Enfim, rapaziada, é um deck muito forte, espero que vocês curtam, se curtir, te ajudar de alguma forma Deixa o likezão aí pra fortalecer, lembrando que esse desafio rende muito ouro E também o livro comum no caso E caso você vença, você vai pra outra parte, consegue ganhar mais ouro e também o emote do Cavaleiro Dourado E caso você queira ver os melhores decks para o desafio do Elixir Triplo, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí Bora lá pras partidas Bom rapaziada, tá jogando aqui contra o RJ Rafael do Alvorada Primeira coisa, só ficar ligado, cara, se você não tá com o ciclo bom, calma, relaxa Aqui eu jogo o tronco só pra secar o deck Aqui eu vou esperar o esperto sair Boa, eu jogo o veneno Pega um valor legal, creio que vai ser um bom valor Aqui eu jogo o mineiro Só pro espírito de fogo Na real eu acho que ele nem vai bater com essa vida Beleza Primeira coisa, cara Vai causando dano aos poucos Evite tomar dano Vai ciclando o deck quando possível Vai conhecendo o deck do adversário É muito importante vocês saberem disso Caraca, cara Fornalha de novo, irmão Vai tomar outro veneno Pô, duas fornalhas é sacanagem E vocês viram, eita, cara Que isso Nossa, eu não vi a bandida Irmão Que pecado, véi Nossa, eu vacilei, cara Eu não vi a bandida Tava desligadão, mano Pô, mas beleza, cara Beleza Eu vou tomar um pouco de cuidado aqui Porque talvez ele possa jogar alguma coisa Tipo uma peca Que eu jogo a Tesla Que eu jogo isso aqui aqui Show Que eu jogo isso aqui aqui Que eu jogo o tronco Show, rapaziada Que eu jogo os morceguitos Perfeito A gente tomou muito dano, cara Vacilo mesmo Questão de elixir Mas a gente tá muito bem na partida Embora eu vacilei muito na defesa Posicionei a Tesla errada Tal Meu ciclo tava mal Mas dá pra gente ganhar isso aqui Facilmente, mano É só eu me concentrar um pouco mais Que creio que a gente consegue sair com a vitória aqui Primeiramente O que que eu vou fazer? Eu vou jogar o Cavaleiro aqui Que eu jogo isso aqui Vai no dash Vai no dash, amigo Show Eu jogo o Venenão Perfeito, rapaziada Eu jogo o Mineiro Vocês vão ver como que é forte Ofensivamente o deck Quando não chega no dobro, cara Fica um absurdo Aqui eu jogo os morcegos Show de bola Aqui eu jogo o Cavaleiro Dourado Jogo o Troncozera Perfeito Aqui eu jogo o Veneno Eu preciso eliminar o Mago lá Urgente Aqui eu jogo o Mineirão Show Que eu jogo a Tesla Como ele não tem Wing Condition Creio que vai ser de boas pra gente Aqui eu jogo os Esqueletos Só pra chamar a atenção da P.E.K.K.A Show de bola Morceguinhos Ele vai começar a ciclar Porém a gente também cicla Show que eu jogo isso aqui Perfeito, rapaziada Aqui eu jogo o Mineiro Vou ciclando aos poucos Show de bola Troncozera pra fortalecer E GG Partidona pra casa Cometi um erro na defesa Mas acontece E bora pra próxima partida Bom, rapaziada Tá jogando aqui contra o RueBR Do Seng Lan Boa sorte Melhor coisa, rapaziada Evite tomar dano Que nem eu tomei aquela hora Foi um vacilo muito grande Então, meu conselho É jogue concentrado o tempo todo Tomei o dano da bandida Muito juvenil Na minha parte A princípio ele tá jogando Com um deck de X bestinha Agora eu acho que é Acho que é cemitério Não sei Acho que ele vai jogar o BB Dragon Piscador Cara, talvez Possa ser gigante real Não sei, mano Eu jogo isso aqui Show de bola Perfeito, rapaziada Eu vou conhecer no deck Primeiramente Eu jogo o Cavaleiro Dourado Show Aqui eu jogo os Esqueletos Aqui eu jogo um Encomenda Real Preciso ajudar aqui com a Mini P.E.K.K.A Preciso da ajuda da Mini P.E.K.K.A Vem pra cá Vou ter que jogar o Tronco Só pra não tomar o dano Mas tá safe Economizar um pouco mais de Elixir Eu tô conhecendo o deck dele Então eu gastei muito Elixir nesse começo Eu não posso jogar a T.E.L Não sei se ele tem Corredor Gigante Real Sei lá o que que ele tem Então eu vou jogar os Esqueletinhos aqui Pra fazer a defesa do Mago de Gelo Sempre use as cartas de Ciclo Seja Tronco Esqueletos Morcegos Utilize da maneira correta Que eu vou colocar a pressão com o Cavaleiro Dourado Já que ele gastou o Tornado Errado Ou seja, ele gastou muito Elixir Boa A gente vai conseguir Putz Pô, esse dano no bichão lá seria bacana, cara Que eu jogo isso aqui Perfeito Que eu jogo isso aqui Que eu jogo isso aqui Que eu jogo isso aqui Vem pra... Ih Não, não, Mini P.E.K.K.A Bate não, bate não Nossa cenoura Vai bater um pouco esse Cavaleiro Dourado Eu tenho que tomar esse dano Beleza, rapaziada Agora Nosso deck vai ficar muito rápido Ou seja O dano vai entrar sempre Eu só preciso pegar valor aqui com Veneno Sempre faça essa jogada Quando ele jogar alguma tropa Porque você vai pegar um valor bacana Como eu já sei que ele não tem uma Wing Condition A princípio Eu vou jogar a Tesla Porque ela vai ficar bastante tempo em arena E isso vai ajudar bastante a gente Eu preciso ciclano Cicla, cicla, cicla Boa, rapaziada Que eu jogo isso aqui Que isso, cara Eu jogo isso aqui Eu jogo isso aqui Eu jogo isso aqui Eu jogo isso aqui Perfeito Aqui eu jogo o Tronco Zera Show de bola Aqui eu jogo o Mineiro Vem pra cá, Mini P.E.K.K.A Show Defesa sólida Como eu falei Dá pra fazer a defesa tranquilamente Você só precisa se concentrar Aquela hora foi vacilo total mesmo Então aqui é concentração pura, rapaziada Tesla aqui Cavaleiro Dourado aqui Aqui eu jogo a Encomenda Real Show de bola Aqui eu jogo o Tronco Zera Aqui eu jogo o Mineirão Que eu não posso gastar os esqueletinhos Porque ele tem a Mini P.E.K.K.A Que isso? Nossa, o bichão é bruto, velho Qual foi? Tá, eu preciso ser mais agressivo agora Chegou num ponto que eu preciso ser mais agressivo Aqui eu jogo a Tesla Show Aqui eu jogo os esqueletinhos Ciclore bacana Aqui eu jogo o Cavaleiro Dourado Aqui eu jogo isso aqui Show Eu jogo a Encomenda Real Eu jogo o Tronco Ciclo Mineiro Agora tá com um momento bacana Pra cicloar o Mineiro Causar um daninho Show Não entendi muito bem esse Tornado Mas a gente agradece Perfeito, rapaziada Estamos muito bem Só aplicar a defesa aqui Eu jogo a Encomenda Real Eu jogo os esqueletinhos Não posso tomar dano Show Eu jogo o Mineiro Sempre causando dano de leve Aos poucos Preparo o Veneno Show Show de bola, rapaziada E agora Chegou num ponto importante Ele vai vir muito forte Pro ataque Então o que eu faço Cavaleiro Dourado aqui Comenda Real aqui Show de bola Eu jogo isso aqui Aqui Perfeito Isso aqui Aqui Mineiro Veneno Show Eu preparo um Troncozera Pra causar um dano Show Beleza GG Ele desistiu Partidona pra casa Mandamos muito bem na defesa Que é o que eu falei É um deck muito forte defensivamente E bora pra próxima partida Bom Tá jogando aqui Contra o JSPRZP Do ACDC 3.0 O cara é uma sigla Né mano Tudo é uma sigla No nick dele Mas enfim Rapaziada Que eu jogo o Veneno Prefiro ciclar o Veneno Não sei qual é o deck dele Então qualquer cuidado É pouco Que eu preparo os morcegos Já preliminar essa geringonça aqui Que eu jogo o Tesla Troncozera Que eu jogo os esqueletinhos Show de bola Que eu preparo a encomenda real Perfeito A gente vai conseguir aplicar a defesa Não tomar nenhum dano Porém a gente tem que ter muita atenção Ele tá com o deckzão de P.E.K.K.A Creio eu Com bola de fogo Então eu creio que vai ser uma partida difícil Mas Qualquer dano que vier aqui Vai ajudar bastante Se eu não me engano Ele tem relâmpago Rapaziada Então o que eu vou fazer aqui Vai ser o seguinte Que eu jogo o Cavaleiro Dourado Embora ele pode pegar um valor com relâmpago É deck de P.E.K.K.A mesmo A gente tem que ficar muito esperto aqui Que eu jogo os morceguitos Show de bola Que eu jogo a Tesla Pouco posicionada pra cá Porque Ele pode jogar um relâmpago Que eu jogo os esqueletinhos Show Que eu jogo o Cavaleiro Dourado Que eu jogo a encomenda real Que eu jogo isso aqui Vai, vai, vai Bichão Beleza Show de bola Bom Essa é uma partida que Sério, louco A gente vai ter que defender muito bem A... Pera aí que eu jogo os morcegos A gente vai ter que defender muito bem Nossa Tesla, cara Então eu preciso causar dano rápido É que ele tá colocando muita pressão E eu tô gastando muito de Sheer Mas eu preciso causar dano rápido, cara Senão Vai ser uma partida muito complicada aqui E sempre a Tesla pra Domadora Tronco também pra ajudar e tudo mais Vai ser muito importante essas cartas Que eu jogo o Venenão Preciso começar pegando o valor E ciclando Show de bola Que eu preparo o Tronco Vou ciclando o deck Que eu jogo isso aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Boa Ok Tá suave Vamos conseguir fazer a defesa Pressão aqui com o Mineirão Show de bola Os morceguinhos tá vivo Vai ajudar bastante Aqui eu jogo o Venenão Pra dar conta disso tudo Ótimo valor no Veneno Show de bola Aqui eu preparo os esqueletinhos Show Aqui eu jogo o Tesla Perfeito, rapaziada Estamos muito bem Jogar o Mineirão aqui Ó Um morceguinho ficou vivo Isso é ótimo pra gente E o cara desistiu E o cara regou O deck fez ele desistir, rapaziada Qual foi? Isso mesmo? Esse é o deck perfeito? Encontramos o deck perfeito pro desafio? Bom, rapaziada Não preciso falar mais nada Esse deck é muito forte Sério Eu me amarro jogar com esse tipo de deck Deckzão de ciclo Que você vai ciclando Defendendo aos poucos É um deck muito divertido Pra mostrar pra vocês Que realmente Pô Não é sacanagem Porque esse desafio No caso Esse aqui que eu joguei agora Eu posso perder Quantas vezes quiser Porém Só pra mostrar aqui pra vocês Rapaziada Todas as partidas Acabei de jogar Não perdi nenhuma Um deck muito bom Forte defensivamente Porém Um conselho sincero Treine antes Antes eu joguei bastante Desafio Clássico Com esse deck Porque é um deck Que eu me divirto muito jogando Então treine antes É um deck que é muito forte Vocês viram a força dele E é isso, rapaziada Se curtiu o vídeo Te ajudou de alguma forma Likezão aí Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos Tamo junto Até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri